O que é fita, não é de ouro, que a dona do ar, não existe renavão. O que é fita, não é de ouro, que a dona do ar, não existe renavão. O que é fita, não é de ouro, que a dona do ar, não existe renavão. O que é fita, não é de ouro, que a dona do ar, não existe renavão. O que é fita, não é de ouro, que a dona do ar, não existe renavão. O que é fita, não é de ouro, que a dona do ar, não existe renavão. O que é fita, não é de ouro, que a dona do ar, não existe renavão. Tuve Deus, Deus Tuve Deus, E te abençoe, Tuve Deus tuvei te feliz. Ele é isso, tuve Deus te abençoe, Tuve Deus tuvei te feliz. Vamos, vamos, vamos! Tentos que abençoe, Tuve Deus tuvei te feliz. Amor 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 Música Caralho, o cara deu o cu do Adanir para o Crião Abre a filha, não é pera, traga da filha, eu disse o Renan Trava quatro minutinhos Abre a filha, não é pera, traga da filha, eu disse o Renan A coroa, o que eu vou tomar é a fé, leva a peixão do rei, não é pera, traga da filha E a ver, na coroa da filha, eu disse o Renan Eu disse, eu disse o Renan A coroa, o que eu vou tomar é a fé, leva a peixão do rei, não é pera E o Renan E aí, rapaziada Eu disse Hoje no chábia, veio a seguir e veio a seguir no chábia Hoje no chábia, vai vir a seguir Vão pro seu desejo, eu vou pro seu Obrigado.